Poderia pedir Com o pé da estrada eu vou morar E o coração quero abrir Sobre os raios do sol, sigo um sonho meu Eu não posso deixar de sorrir Nada é melhor do que amigos rever Ainda que demore a chegar As histórias vão fazer você sorrir Vão fazer você sonhar Que todos saibam lá vou eu Por novos caminhos seguir Uma lua lá no céu ao olhar pra mim Eu vou só olhar as estrelas dormir E se a chuva cair, não vou parar Qualquer tempestade tem fim E o vento no meu rosto assombrar Me faz sonhar O que eu quero é caminhar assim Se eu vou seguir Se eu vou seguir Meu caminho Eu vou seguir 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 Eu vou seguir